A família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e vindo a um lugar que a vida se descreveu com ele e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem tentamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu-a à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também viu, e esse chave amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a Celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de clamar em seus filhos, porque já lhes preparou uma cidade. A tua cidade está preparada e a minha também. Amém? Que maravilha! Amado e querido Pai Celestial, nós te adoramos e te exaltamos nesta oportunidade por estarmos diante da tua augusta e bendita presença, Senhor, por termos lido a tua santa, viva e poderosa palavra, a qual vai ser usada esta noite para nos instruir, nos ensinar, edificar, consolar os nossos corações, nos exortar também. Porquanto somos absolutamente dependentes, necessitamos da tua orientação. Através da mesma, fale conosco, como tu quiseres, usando aquele que tens designado como instrumento do teu Espírito para nos transmitir, interpretar a tua orientação, inspiração através do Espírito Santo para cada vida aqui presente. Continua conosco, nós te pedimos e o agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós ouviremos o quarteto Hebron, cantando ao Senhor com mais dois louvores, quarteto Hebron, e logo após o coral da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, transmitindo o culto online. Nós gostaríamos de agradecer aos internautas que nos assistem, bem como aqueles que nos ouvem pela rádio online, rádio web online. Deus abençoe todos vocês. Nossa gratidão a Deus pela vida de vocês e que vocês sejam abençoados por Deus com os louvores e a mensagem que Deus trará aos seus corações. Fiquem aí sintonizados, que a graça e a paz do Senhor permaneça com você. E se você já tem Jesus como Senhor de sua vida, como a mesma fé que nós possuímos, adore ao Senhor onde você estiver nos assistindo e também nos ouvindo. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Quarteto Hebron como anunciado. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os internautas em nome de Jesus. Amém. 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 Sou o perfume do Senhor, meu grande peço, foi barco na cruz, pra ver o mar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar, e não puder achar saída, e deixe-te pelo mar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Amém. Sou o perfume do Senhor, meu grande peço, foi barco na cruz, pra ver o mar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém. 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 Mais que vencedor Mais que vencedor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Meus irmãos Antes do coral da igreja A irmã Josi vai partilhar com a igreja Um testemunho Um breve testemunho Enquanto ela se aproxima também Gostaríamos de comunicar a igreja Pastor Jabson e sua esposa Estão aqui conosco Pastoreavam a nossa congregação ali no Jardim Mareque E estarão conosco aqui na igreja sede Por favor pastor Jabson Fique em pé e a esposa A igreja aplauda o senhor pela vida deste casal Eles estão à disposição do campo Estarão aqui na igreja matriz E assim que o senhor preparar Estes servos de Deus Continuarão fazendo um trabalho E um pastorado Eficaz Como tem feito Neste tempo Como fez também Na congregação do Jardim Mareque Deus abençoe Pastor Jabson Por favor tome assento Aqui no púlpito Vamos ouvir a irmã Josi E logo após O coral A paz do senhor Igreja Glória a Deus Eu agradeço pela oportunidade E eu quero agradecer ao senhor Pelo que ele fez Nesta semana O nosso carro foi furtado Na quinta-feira E quando Nós chegamos em casa Eu e o Gilmar Dobramos os joelhos E falamos para o senhor Senhor Nós não aceitamos Que o inimigo leve O nosso carro Porque nós trabalhamos O dia inteiro Para alguém vir E retirar o nosso carro E com lágrimas nos olhos Nós nos levantamos E ficamos esperando A obra do senhor Isso era por volta De nove da noite Dez para meia noite O nosso carro Foi encontrado Mas tem algo melhor Do que isso E o que é melhor Porque nós somos A delegacia E lá nós encontramos O nosso carro intacto Não levaram Nossa bíblia Não levaram Os nossos documentos Não levaram nada Porque como diz Primeiro Pedro Cinco sete O senhor Cuida de vós E lá nós encontramos Um senhor Desviado Dos caminhos Do senhor Há doze anos Ele se aproximou De mim Porque viu Eu glorificando Por termos encontrado Veículo intacto E ele falou A senhora é crente Eu falei sim E ele disse Da onde? Eu falei Da Assembleia de Deus De Utinga E ele disse Eu sou desviado Dos caminhos do senhor Também da Assembleia de Deus E ali na porta da igreja Pregamos a palavra Do senhor Para ele E eu perguntei Para ele Se ele gostaria De voltar Para o caminho do senhor E ele disse Que sim Peguei nas mãos Do senhor Antônio Donizete Pereira Fizemos uma oração E ele se reconciliou Com o senhor Jesus Porque o nosso carro Foi furtado E o dele também E o senhor permitiu Isso para que ele Pudesse voltar Para os caminhos Do senhor Mas além disso Nós pudemos pregar A palavra Para quatro policiais Semeamos a palavra Para quatro policiais E um deles Falou assim Esses aí Rezam muito Na verdade Nós temos um Deus Que cuida de nós Então eu quero agradecer Ao senhor Pelos policiais Que nos ajudaram Porque eles foram Instrumentos do senhor Pelo nosso carro encontrado E pela vida Do senhor Antônio Donizete Pereira Que voltou Para os caminhos do senhor Doze anos longe do senhor Mas naquela noite O senhor concedeu a vitória Para ele e para nós E por isso Eu louvo ao senhor E agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para nós Graças a Deus Obrigado. 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 Amados, fiquemos em pé, vamos fazer a oração intercessória, a chamada oração da fé. Amém, igreja? Amém. Todos juntos, diga assim, a oração da fé pode muito em seus efeitos. Depois ouviremos as nossas crianças orar pelo pastor Manuel, agradece a Deus e a igreja pelos seus 82 anos de vida. Aplauda o senhor pela vida do pastor Manuel, Freire Barbosa, 82 anos, graças a Deus. Oração pela Manu, que irá passar por uma cirurgia amanhã. Orar pela irmã Salete, carece das orações dos santos. Irmão José e as negreiros, está com lombalgia, não é fácil. É inflamação do nervo ciático, né? Falaram nisso. Vamos orar. Tem uma injeção que assim que aplica, eu tive uma ocasião, a inflamação do ciático, e tomei uma injeção, parece que deu um estalo a hora que a dor saiu. Essa injeção é muito eficiente. Também orar pela irmã Hermínia, orar pelo Gabriel, Deus abençoe. Filho do irmão Mauro, mesmo aniversário. Aniversário dia 13, Deus abençoe o Gabriel. Também o Paulinho e a família, carece das orações. Valdeice, está internado, é cunhado do Quintela. Irmão Quintela. Irmão que foi muito tempo aqui mesmo desta igreja, parece que ele está morando... Ele está aqui? Cadê o Quintela? Ah, está aqui o Quintela. Você não estava lá para Suzano, Quintela? Ah, está, ok. Meu irmão, bebeu a água aqui da fonte e nunca deixa, né Quintela? Deus abençoe. Oração para Sebastiana, carece das orações dos santos. Orar pelo Vilban que está viajando. A irmã Marli agradece aqui ao pastorado da igreja. E a igreja, pelas orações, já foi operada, correu tudo bem, está recuperando. O que mais deseja as orações dos santos? Eu e a minha casa. Oremos uns pelos outros, confiando de que o Senhor é o mesmo. Está escrito em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Tem irmão que não abriu a boca. Então vamos lá. Oportunidade para quem não falou. Declare essa palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós acreditamos nesta palavra e no poder sarador do mestre Nazareno. Amém, igreja? Pastor Javes, orando ao Senhor. Depois das nossas crianças. Pai, Senhor, para a igreja, oramos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Deus poderoso e santo, a Ti clamamos, ó Deus, confiando no Teu poder, na Tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa derramar um são da cura sobre os enfermos, Senhor. Que o Senhor possa sarar o doente, Pai, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, angustiados, precisando da Tua ajuda. Espírito Santo, alcança cada um desses, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Poder sentar, meus irmãos, ouçamos as nossas crianças. Todos juntos, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Põe a mão no ombro do seu irmão e declare para ele uma boa semana. Boa semana, em nome de Jesus. Boa semana, em nome de Jesus. Semana de livramento, de socorro e de milagre. Deus seja louvado. Deus abençoe as nossas crianças. É o Brasil, não é? Olha o Brasil aqui, ó. Aplauda o Senhor pelo Brasil, irmão, aqui que está na frente, ó. Glória a Deus. É. Deus seja louvado. Vamos orar pelo nosso país. Saudamos, irmãos, na paz do Senhor. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ale, aleluia, como viria eu vou dançar. Eu vou... Eu vou... Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como viria eu vou dançar. Eu vou... Eu vou... Graças a Deus. Ouviremos os adolescentes, logo após os adolescentes, as irmãs também do circo de oração, adorem o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós teremos aqui, quinta-feira agora, dia 19 de março, uma quinta-feira especial, um trabalho especial com o DIN, um culto no qual as nossas congregações do campo também estarão presentes. E conforme a orientação do nosso pastor, todos os departamentos também da igreja matriz deverão estar. Então, nós convocamos os diáconos, os jovens, as irmãs, também o coral, para um grande momento, o quarteto Hebron também estará conosco, para um grande momento de adoração, a partir das 19h30. Vamos receber aqui uma palavra e também relembrar os seis pilares do DIN, a oração, a evangelização, o discipulado, a integração, a recepção e também visita. Nós vamos estar recebendo uma palavra da parte de Deus e que nos deverá levar ao campo da prática, da oração, da evangelização, do discipulado, da integração, recepção e também visita. Então, nós convocamos todos os irmãos para um momento de grande celebração, quinta-feira agora, dia 19 de março, às 19h30. Contamos com a participação de todos em nome de Jesus. Ouçamos os adolescentes. TIM Unato 1, 2, 3, 4, 5. Ouçamos os adolescentes. E 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Pobre pecador, eu te amo Mesmo sendo um falho, mesmo sem merecer Eu te amo Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, tu me feria de mim Eu te amo tanto, que entregou o Teu Filho, pra morrer em meu lugar Deus me ama E o amor é tão grande, ficou de suor Deus me ama E Ele está sempre de braço, aberto pra mim Mesmo sendo um falho, pobre pecador, eu te amo Mesmo sendo um falho, mesmo sem merecer, eu te amo Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim Eu te amo tanto, que entregou o Teu Filho, pra morrer em teu lugar Deus me ama Deus me ama E o Teu amor é tão grande, ficou de suor Deus me ama Deus me ama E o Teu amor é tão grande, ficou de suor Deus me ama E o Teu amor é tão grande, ficou de suor E o Teu amor é tão grande, ficou de suor Deus me ama Deus me ama E o Teu amor é tão grande, ficou de suor Deus me ama E Ele está sempre de braço, aberto pra mim Deus me ama Deus me ama Deus me ama E Ele está sempre de braço, aberto pra mim Deus me ama Glória a Deus Glória a Deus E Ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim Meus irmãos, nós vamos, após o louvor das irmãs, ouvir os nossos jovens E adoraremos ao Senhor com as ofertas e os dízimos para a obra de Deus Pedimos então que os diáconos estejam preparados para no louvor da mocidade Então a igreja, todos nós, adoremos ao Senhor com as ofertas e também com os dízimos E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E ele está sempre de braço, aberto pra mim E venha em ver um canto O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos Fazer o seu querer Fazer-me abraço Deixar-me abraço Pode ser o seu ser sucesso Quero ajudar a sua reação E se ele não quiser A dor vem nos prestar E se ele não quiser O mar até o mar E no meio dessa tempestade A pena de rezar A morte um adorador E se ele não quiser A pena de rezar E se ele não quiser E se ele não quiser E no meio da diversidade O exército e o digno O que é se afrontar E o que é que você faz E se ele não quiser 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 A pena de rezar E se ele não quiser A morte um adorador E se ele não quiser 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 Que mostra a sua fé, que se honra adorar. Que se honra adorar. Que se honra adorar. Adorar. Que se honra adorar, que se honra adorar. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Oh Deus faz, oh Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos. E achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber, se você é o verdadeiro adorador, então adore. Prefiro adorar. Prefiro. 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 Se ele ainda não me quer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. 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 Glória a Deus! Graças a Deus! Os nossos jovens adorarão ao Senhor e a igreja também. Nós queremos comunicar que sábado agora, dia 21, às 18 horas, nós teremos o nosso culto regional com os jovens, com a participação dos setores C e E do campo de Utinga, e nós gostaríamos de convocar todos os jovens e convidar toda a amada igreja para um grande momento de celebração aqui no próximo sábado. Não fique de fora, os adolescentes também, nós pedimos que participem, peço aí o apoio do irmão Jonas, do Cadu, Deus abençoe. E nós também pedimos à igreja que nos ajude em oração durante esta semana. Estarão conosco também, além das nossas congregações, os nossos missionários da Itália, o pastor André Santos e a missionária Aline Crossi. Então, venha estar conosco, será um momento especial com os jovens em nome de Jesus. Mocidade! Glória a Jesus! 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 Naquela noite de sofrer Encarcerados em prisão Foi paul de filas a cantar Louvores ao Senhor prestam Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Entrando a Ti, o meu viver Eu louvarei, eu louvarei Se em prisões você está Cante louvores sem cessar E as minhas são quebradas Em nome de Jesus dirá Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Com minha vida e o meu ser Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei Glórias a Deus Meus irmãos, vamos orar neste instante E já ouviremos a exposição da palavra do nosso Deus A igreja estenda as mãos para cá, por favor Em direção aos nossos obreiros E oremos ao Senhor Pai de amor e de bondade Deus de toda glória Deus de toda graça Nós te louvamos pela oportunidade concedida a cada um de nós Aqui dentro do teu santuário Para reconhecermos o Senhor como Deus Da nossa vida financeira, da nossa vida material Receba, Senhor, nesta hora Como um gesto de gratidão e adoração E em teu altar nós depositamos estes recursos, ó Pai Que de maneira generosa o teu povo coloca diante do Senhor A fim de que administrados como tem sido de maneira adequada, Senhor Possam ser utilizados para a realização, ó Deus, da evangelização Bem como do sustento e da manutenção da tua obra e dos seus obreiros Deus de amor e de bondade Alcance a tua igreja Não deixe, Senhor, não deixe faltar o pão, o mantimento sobre a mesa e o celeiro dos teus servos Derrame a tua bênção de uma maneira especial A bênção da prosperidade E faça, Senhor, algo extraordinário Na vida daquele Senhor que também não pôde fazer Mas o Senhor sabe o intento e o desejo de cada coração Assim, meu Deus, nós te pedimos Receba esta oferta, este dízimo Como uma forma e atitude de adoração Ao teu maravilhoso e excelso nome Fala conosco pela tua palavra É a oração que fazemos a ti Em nome de Jesus Cristo E o povo de Deus diga amém Amém Deus abençoe os nossos obreiros A igreja ainda em pé, por favor Recebamos o nosso pastor Amados irmãos Abramos as nossas Bíblias Na leitura oficial Capítulo 11 Aos hebreus Vamos destacar O versículo de número 13 Para meditarmos no que o Senhor Tem para nós nesta noite Amém, amados? Diga a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Leiamos juntos Agora Todos estes morreram na fé Sem terem recebido as promessas Mas vendo-as de longe E crendo nelas E abraçando-as Confessaram Confessaram que eram estrangeiros E peregrinos E peregrinos na terra Amém Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai Celeste Nós acabamos de ler a tua palavra E confessamos A nossa dependência Ao teu Santo Espírito Para ministrar a tua palavra Nesta noite Ministra Senhor Pelo teu Santo Espírito As nossas vidas Que nós possamos Falar a tua igreja Não de nós mesmos Mas pela ação Inspiradora do teu Espírito Santo Atinge cada irmão Atinge cada irmã Restaura Renova Traz Senhor Uma palavra revelada Para os teus filhos Nesta noite Para nós Nesta noite Senhor Que nenhum tipo de ação De seta De investida do mal Venha atrapalhar Senhor O bom curso O livre curso Da tua palavra Em cada mente Em cada coração Que tu apareça E que eu desapareça Nós nos rendemos A supremacia Da tua palavra Nos rendemos A autoridade Da tua palavra Nós Estamos Na tua casa Senhor Precisando De uma ação Poderosa Da tua palavra Em nossas vidas Nesta noite Nós oramos Ó Pai Em nome de Jesus Com perdão Dos nossos pecados Todos digam amém Amém Tomai assento Meus irmãos Glórias ao Senhor Jesus Amados Nós temos Neste texto Bíblico Três grandes lições O capítulo 11 Do livro Aos Hebreus Fala sobre A natureza Da fé Como o próprio Título Assim determina Fala sobre Os exemplos De patriarcas De homens De Deus Do Velho Testamento Que viveram Pela fé Que Alcançaram Testemunho De Deus De Deus Dia a dia Estas três Grandes lições Que registro Para os irmãos Não são lições Que são Implícitas Mas lições Explícitas Lições Claras E nós vamos Mostrar para os irmãos A ideia Geral É de que Nem todos Que Tem fé Que vivem Pela fé Conseguem Alcançar A promessa De Deus Eis aqui Eis aqui o exemplo Todos estes Morreram Na fé Sem terem Recebido As promessas Veja Eram homens De Deus Pessoas que Alcançaram Testemunho Testemunho Dos céus Testemunho De Deus E Não obstante Não alcançaram As promessas Eles estavam Debaixo Da promessa De Deus A promessa É uma garantia Divina De concessão De um bem Eu falo aqui Promessa bíblica Promessa de Deus Promessa é garantia De concessão De um bem divino Quando Deus Diz que vai fazer Ele está Se comprometendo Ele está prometendo Aliás Fiel É aquele Que Prometeu Diga assim Fiel Diga É aquele Que prometeu Então veja que Estes homens Eles Não alcançaram As promessas E aqui nós temos que No aprofundamento Desta reflexão Dizer que Nós somos Dispensacionalistas Interpretamos A Bíblia Pela Linha Ou pela escola Dispensacional Eles viveram Numa época Em que As promessas Lá no Velho Testamento Muito embora Vivenciadas Por eles As promessas Que Eram Cumpridas Naquela época Naquela dispensação Mas também Eles miravam As promessas Futuras As promessas Que estavam Adiante Das vidas Deles Ou Após As vidas Deles Aqui na terra Por exemplo Capítulo 8 Verso de número 6 Do livro aos hebreus Dri Capítulo 8 Verso De número 6 Do livro aos hebreus Diz assim Mas agora Alcançou ele Tanto mais excelente Quanto é mediador De um melhor Concerto Diga-se melhor Concerto Diga Que está confirmado Em melhores Promessas Diga Que está confirmado Em melhores Promessas Então veja Que o velho Concerto A velha Dispensação A época Da lei Tinha Promessas Promessas Que Foram Como disse Experimentadas Vivenciadas Pelos patriarcas Pelos antigos Naquela dispensação Mas Não obstante A isso Eles Aqueles Homens Estavam Como que Vendo Como que Até mesmo Vacinaram Profetizaram Melhores Promessas Um melhor Concerto E que foi Instituído Por Jesus A partir Da sua obra Realizada Na cruz Do calvário Nós estamos Debaixo Portanto De um Melhor Concerto Que está Fundamentado Confirmado Em melhores Promessas Então veja Amados Que Nem sempre O servo de Deus A serva de Deus Mesmo tendo fé Vida cristã Irrepreensível Mesmo Alcançando Testemunho De Deus Dos Dos de dentro Dos de fora Da sociedade Em geral Mas Em dado instante Não consegue Alcançar Todas as promessas Amém Igreja A nossa vida Aqui é Breve É passageira Nós aqui Não Alcançaremos Todas as promessas Que Deus tem Para nós Amém Amados Nós não Alcançaremos E em cima Deste pensamento Nós aqui Extraímos Três lições Que eu quero Compartilhar Com os irmãos A vida cristã Aqui na terra Ela é incompleta Ela é incompleta Nunca será completa Diga assim A vida cristã Diga Aqui na terra Nunca será completa Você concorda comigo Amado? Nunca será completa A vida cristã Aqui na terra Olha A Bíblia diz Todos estes Morreram na fé Sem terem recebido As promessas Mas vendo-as De longe Eles não receberam As promessas Eles viveram Pela fé E morreram Pela fé Mas Não Chegaram a conquistar A plenitude Das promessas Quer dizer A totalidade Das promessas Nós Com isso Enfatizamos Que a vida cristã Aqui na terra Nunca será completa Nunca será plena Nunca será total Pedro Uma ocasião Chegou para Jesus Mestre Nós deixamos tudo E te seguimos O que nós vamos ganhar? O que ganharemos? O que é que Jesus disse para Pedro? Receberás Cem vezes Tanto Aqui na terra E por fim A vida eterna Então veja Que na terra É Uma parte Haveremos De receber Ou receberemos Aqui na terra Alcançaremos Aqui na terra Aquilo que nos Fora destinado Mas de modo Parcial De modo Incompleto Nunca totalmente Você pode dizer Pastor Tem o versículo Em Filipenses Capítulo 1 E o versículo 6 Que Segundo o que está escrito Ele pode Dizer algo Diferente Do que o senhor Está dizendo Eu vou dizer Justamente ao contrário Para você Ele diz O que justamente Eu estou dizendo Filipenses 1 E o versículo 6 Vamos lá Todos juntos E tendo por certo Toda a igreja E tendo por certo Isso mesmo Toda a igreja Você pode dizer Pastor Haverá Um momento Em que a obra Será aperfeiçoada Obra aperfeiçoada É obra completa Mas O sentido Desta expressão Aquele que é em vós Começou a boa obra A aperfeiçoará Até o dia De Jesus Cristo Este sentido De aperfeiçoar A aperfeiçoar No original É aperfeiçoar É completar Adicionalmente Então veja Que com a vinda De Jesus Haverá um Um aperfeiçoamento É Da existência Nossa aqui na terra E começará De forma adicional A se provar O que o senhor Efetivamente tem Para nós No por vir No futuro Amém igreja O que você sabe Aqui é parcial Na terra O que você conhece É parcial O que você tem É parcial As melhores coisas De Deus Estão por vir As melhores coisas As melhores coisas Que Deus tem Para mim E para você Estão por vir Ainda Amém amados Quem recebe Esta palavra Tem coisas No futuro Que nós Alcançaremos Mas é depois Mas é depois Saímos Desta existência Saímos Desta vida Então as melhores Coisas de Deus Estão por vir Ainda Na minha vida As melhores Coisas de Deus Estão para acontecer Na minha vida Eu quero que você Diga bem forte Vamos aqui fazer Um grande coral Diga assim As melhores Coisas de Deus Diga Estão para acontecer Na minha vida Oh glória Levante a mão Que eu quero te abençoar Quero profetizar Sobre a tua vida Deus tem algo De melhor E reservado Para nós No futuro As melhores Coisas de Deus Estão por vir Estão por vir Portanto amado Aguenta mais um pouco Um pocochinho De tempo E o que há de vir Virá E não tardará Aí se abrirá Se descortinará Aí nós veremos Face a face Aí estaremos Para sempre com ele Louvado seja o nome Do Senhor Amém Glórias ao Senhor A vida cristã Aqui na terra Nunca será completa Nunca será plena Nunca será total Não venha me dizer Que você Já deu melhor glória Não venha me dizer Que você já deu O aleluia Mais importante Da sua vida Não venha me dizer Que você já adorou Uma adoração Tão intensa Que você nunca mais Adorará Não Isso vai acontecer Quando sairmos Desta existência Quando estivermos Diante de Deus Do trono De Deus E do Cordeiro Lá haverá O melhor glória Haverá A melhor adoração Lá haverá O melhor louvor Que você Tributará a Deus Aqui meu irmão É uma passagem É em parte Aqui é uma experiência Aqui é uma trajetória Aqui é uma temporalidade Aqui é algo temporal Quer dizer breve Aqui é algo breve Aliás a Bíblia diz Me lembrei agora Uma expressão de Coríntios Capítulo 5 Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Lá fala de Tabernáculo A nossa vida É um tabernáculo Não é? Porque sabemos Que se a nossa Casa terrestre Deste tabernáculo Se desfizer Vamos juntos Ler a palavra Porque sabemos Que se a nossa Casa Destre Se desfizer Eterna nos céus Olha A Bíblia Compara a minha vida E a sua vida Como um tabernáculo Tabernáculo É uma cabana É uma cabana No original A ideia É de uma tenda Que é Desmontável É algo temporário Quando você nasceu Montou-se a tenda Da sua vida Quando você sair daqui Desmontar-se-á A tenda Da sua vida Quem montou A tenda Da sua vida Foi Deus E quem desmontará A tenda Da sua vida É Deus Então É passagem É brevidade É por isso Que a Bíblia Manda Não nos apegarmos Às coisas Desta vida Nós não podemos Colocar o nosso Coração Nas coisas Desta vida Porque aonde Estiver o tesouro Do homem Ali estará O seu coração Nós já pregamos Aqui sobre O tesouro Do céu E falamos Justamente Estas verdades É por isso Que você não tem Que se preocupar Se preocupar Com o ontem Já foi Se preocupar Com o hoje O hoje É o agora E nem se preocupar Com o amanhã Tudo isso Está nas mãos De Deus O teu ontem O teu hoje E o teu futuro O teu amanhã Está nas mãos De Deus Está nas mãos De Deus Então Acredite Na providência De Deus Na provisão Da palavra Tudo aqui Tudo aqui é parcial Tudo aqui é incompleto Tudo aqui É de modo breve Mas chegará um dia Em que estaremos Para sempre Com o Senhor Aí tudo se completará Amém igreja? Tudo se completará Há uma expressão Em Coríntios Capítulo 13 Verso 9 a 12 Eu quero ler com os irmãos Primeiros Coríntios Capítulo 13 Verso 9 Ao 12 E confirma Com muita propriedade O que estamos dizendo Aqui nesta hora Vamos lá igreja Olha Porque em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Em parte Nós conhecemos Em parte Não é? Nós conhecemos Aqui está escrito Em parte E em parte Profetizamos Mas quando vier O que é perfeito Se tu fala-nos de Jesus Só há um que é completo Só há um que é perfeito Só há um que não precisa De adição Não precisa de complemento Não precisa de mais nada É Jesus Jesus é a plenitude Da divindade Em Jesus Está toda a plenitude Da divindade Jesus é o centro Do universo Jesus é a esperança Da igreja Ele é a perfeição Plena Absoluta Jesus é a razão Da minha existência A razão da tua existência Quando ele vier Tudo se completará Quando ele chegar Tudo se completará Tudo se findará A ele seja glória A ele seja honra Para todo sempre Quando Jesus Se apresentar Quando ele voltar Então que em parte Será aniquilado Diz a Bíblia Quando eu era menino Falava como menino Discorria como menino Sentia como menino Mas logo que cheguei A ser grande A ser homem Acabei com as coisas De menino Amém igreja? Sabe qual é o pensamento? Olha Menino A criança Vive em função De coisas temporais Vive em função Do imediatismo Criança É imediatista Criança gosta de coisas Para agora Não é para amanhã não É coisas para agora A criança A criança é imediatista O adulto O adulto Ele visa Vislumbra Coisas permanentes Amém igreja? Então deixa de ser criança Deixa de ficar Neste chororô aí Que não acaba mais Você só fica reclamando Reclamando De que nada dá certo Se você parasse de reclamar Daria certo Reclamando que alguém não te ama Se você parasse de reclamar Alguém te amaria Pare de reclamar Não seja imediatista Não olha para o teu próprio umbigo Não olha para o teu pé Não olha para baixo Olha para cima Olha para o futuro Olha para Deus Olha para os céus Olha para a promessa Veja o que tem para você No amanhã No futuro E isto motivará A sua vida Você vive Não em função Do aqui e agora Você vive em função Da eternidade O que eu faço O que você faz Ecoa na eternidade Portanto vamos para lá Vamos em frente Vamos andando Até estarmos diante do Senhor Diante dele Para todos sempre Amém Amém igreja? Porque agora Vemos por um espelho Em enigma Mas então veremos Face a face Agora conhecemos Em parte Mas então Conhecerei Como também Sou conhecido Louvado seja Deus Deus tem coisas melhores Para a nossa vida As melhores coisas de Deus Estão ainda Por acontecer Na minha vida Não venha me dizer Que o mal Vai suplantar A sua vida Não venha me dizer Que a maldade A maledicência A malignidade A treva Vai sobressaltar A sua vida Não é verdade Ah pastor Mas eu estou Me esvaindo As forças Estão se esvaindo Eu estou cansando Eu estou diminuindo Estou depreciando Do ponto de vista físico E daí? E daí? Não importa O que você De repente Perde fisicamente A Bíblia diz Ainda que o nosso corpo Desfaleça Contudo o nosso interior Se renova De dia a dia O importante Não é o corpo Não é a matéria Não é o soma Corpo é pó Corpo é terra Isso volta A terra Mas o espírito Volta a Deus Que o Deus Levante a cabeça E vamos para a frente No nome de Jesus Para com este sentimento De perda Este sentimento De perda Você retém demais Você Você controla demais Para de controlar demais Não pense que você perde Você não perde Você ganha Paulo dizia Que o perder Para mim É lucro O viver Para mim Tanto faz Está aqui Como está lá É preciso aprender Esta verdade Cristianismo é isso É nos preparar Para vivermos Uma vida Para sempre Com Deus Diz O Senhor Dos exércitos Louvado Seja o nome Do Senhor Pode aplaudir O Senhor Que ele merece Toda honra Toda glória E todo louvor Quem recebe Esta palavra Nesta noite Glórias a Deus Aleluia Então pare De ter este comportamento Ai não me toque Nem me rele Meu Jesus Onde é que eu fui arrumar isso Diga para o seu irmão Pare desse negócio Nem me toque Nem me rele Diga É verdade Crente milindroso Muita milindragem Não é verdade Não pode falar nada Não pode receber Uma exortação Já entra na carne Não é Quem manda na minha vida Sou eu Não pode receber Uma instrução Uma admoestação A Bíblia diz Exortai-vos Uns aos outros Todo dia Que se chama hoje Se você não está aberto E pronto Para receber Uma exortação Uma reprimenda Uma orientação Você não pode repreender Não pode disciplinar E nem pode exortar Para com isso Para com isso Deus é É que Determina O que é melhor Para a minha vida E o que é melhor Para a tua vida Louvado seja o nome De Jesus Segundo os Coríntios 4 Verso 8 Verso 18 Olha O que é que diz A Bíblia diz Olha Que nós Não devemos viver Em função Do que é temporal Mas em função Do que é eterno Diz o texto De Coríntios 4 E o versículo De número 18 Não atentando Diga igreja Não atentando Nós Nas coisas Que se veem Mas Nas coisas Que se Não veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem São Eternas Você quer Viver em função Do temporal Ou em função Do eterno Hein? Em igreja Amém amados? Diga para o seu irmão Viver em função Do temporal Ou em função Do eterno Nós vivemos Em função Do eterno Não em função Do temporal Não vivemos Em função Do que vemos Mas em função Do que não vemos Não vivemos Em função Do dinheiro Nós vivemos Em função Da promessa Não vivemos Em função Do mundo Mas vivemos Em função Da palavra É diferente Amém amados? Glórias ao nome Do Senhor Para todos Sempre Uma outra verdade Que extraio Deste texto É que a vida cristã Aqui na terra Precisa se vincular A vida futura Ô glória Diga assim A vida cristã Diga Não, está fraco Diga a vida cristã Aqui na terra Precisa se vincular A vida futura Olha amados A Bíblia diz Vendo-as de longe E crendo nelas E abraçando-as Veja que Os patriarcas Da velha aliança Eles não conquistaram As promessas As melhores promessas Mas Eles Vendo-as De longe E crendo nelas E abraçando-as Veja que isto fala De ligação De vinculação Isto fala De liame Quer dizer Algo que liga Elo Algo que liga Entre Uma vida inferior A uma vida superior A vida cristã Aqui na terra Deve ser vivida Em função Da vida futura A vida cristã Aqui na terra É inferior A vida futura É superior A vida cristã Aqui na terra Nós temos Adversidades E padecemos Muitos Sofrimentos A vida cristã A vida na eternidade Não tem choro Não tem padecimento Não tem sofrimento Não tem lágrimas Não tem sepultamento Não tem enterro Não tem trevas É diferente A vida cristã Aqui na terra É passageira Lá Na eternidade A vida futura Ela é permanente É para sempre É de eternidade A eternidade Diante do trono De Deus E do Cordeiro Cantando O trisságio Celestial Santo, santo É o senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia Da sua glória Eu quero te dizer Uma coisa amado Vincule A sua vida O que você faz O teu projeto De vida Aqui na terra Vincule A sua vida Terrenal A sua vida Espiritual A sua vida Futura A sua vida Do além A sua vida Do por vir A sua vida Eterna Amém Igreja Oh glória Tudo que eu faço Tudo que você faz Deve ser Em função Da eternidade Diga após mim Esta frase Tudo que eu faço Diga Deve ser Em função Da eternidade Você pode dizer Pastor Dá um exemplo Instruindo os nossos filhos Este ato De instruir Os nossos filhos É um investimento Para a eternidade Pastor Cita um outro Exemplo Discipular pessoas Isto É um ato Que repercute Na eternidade Pastor Dá um outro Exemplo Fazer missões Investir Missões Isto é um ato Que repercute Na eternidade Porque nós Propagamos E proclamamos As boas novas Não para Esta vida As boas novas É para A outra vida Claro que Que 100% Aqui na terra Não é Quer dizer É Bênçãos Gozaremos Antecipadamente Aqui na terra Mas por fim A vida eterna Que é o mais importante É o que É de melhor E outras E outras coisas Que Deus tem reservado Para mim Para você Amém igreja Oh glória Louvado seja o Senhor A primeira Coisa que tenho Que usar Como liame Como elo Para me Vincular a eternidade Vincular a vida futura É a minha fé Diga assim A minha fé Diga Oh glória A minha fé A minha crença Me vincula A eternidade Eu quando vejo Essas atrocidades Que estão Que estão acontecendo Atrocinidades São várias Lá na região Da Síria Norte do Iraque Região Norte da Nigéria E outras Regiões Região Norte da Líbia E outras Regiões De cristãos Sendo degolados Recentemente 21 cristãos Foi degolado Nós Vimos Alguns Com serenidade A faca No pescoço Mas com serenidade Você viu um outro Balbuciando Os lábios Talvez entregando A sua vida a Deus A sua vida a Deus Isto é crença A minha crença A minha fé Ela me vincula A vida futura A tua crença Não te vincula O dinheiro Não te vincula A matéria A tua crença Tem que te vincular A vida futura A vida após essa Quem recebe esta palavra Nesta noite No nome de Jesus Louvado seja Deus A Bíblia diz Que a fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não veem Recentemente Três ou quatro elementos Entraram na minha casa Aqui uns dois Três meses atrás O meu sogro Estava lá Não estava Estava viajando Com a Amadinha Estava o Arthur O meu sogro E o pastor Paulo Moratelli O meu cunhado Três elementos Armados Entraram em casa E eles começaram A olhar tudo Quero dinheiro Onde é que está o dinheiro E de repente O meu cunhado Disse o seguinte Olha É Com a arma Apontada assim O elemento Estava com a arma Apontada O indivíduo Com a arma Apontada Para o meu cunhado E meu sogro O Arthur Estava no quarto Eles foram lá Pegaram o Arthur No quarto E de repente O meu cunhado Diz Rapaz Aqui todos nós Somos pastores Eu sou pastor Ele é pastor Ele é pastor E baixa essa arma Que ninguém vai Fazer nada Aqui E pode ir embora Saio logo Que as mulheres Vão chegar E aí a coisa Vai pegar As mulheres vão chegar Aí a coisa Vai pegar Quer dizer Era a Aldina Que trabalha conosco É mais uma outra Irmã E sabe o que aconteceu Eles disseram Eu observei Tinha a Bíblia Aqui espalhada Na casa Me desculpe Pediram até desculpa Pegaram o carro Foram embora E o carro E o carro Logo a seguir Foi encontrado Sabe É isto Com serenidade O meu cunhado Falou estas coisas Quando você estiver Passando por algum Tipo de problema Não vai ficar Temorizado Não perca A estribeira Se apegue A tua fé Se apegue A tua crença A tua crença Tem que te vincular A promessas A coisas futuras A coisas melhores Que estão por vir Na tua vida Quem recebe Esta palavra Pode glorificar O nome poderoso Do seu Deus Do nosso Deus Oh glória A fé é o firme Fundamento Das coisas Que se esperam Veja Coisas Que se esperam E prova Das coisas Que se não veem Isto fala-nos De vinculação Da coisa Que está por vir De coisas futuras De coisas maiores De promessas melhores Oh glória Eu sinto a presença De Deus Aqui nesta noite Deus tem coisas melhores Para a sua vida Louvado seja o nome De Jesus Um outro elo Que me liga A vida futura É a palavra A palavra De Deus É que me liga A vida futura Me liga As promessas melhores Que estão Por vir E estão Para acontecer Na minha vida A palavra É que me liga A promessa melhor Ou as promessas melhores Poderia citar Aqui vários textos A respeito Do que diz A palavra Amém igreja? A palavra É um liame É um elo É uma vinculação Poderosa A coisa futura Amém igreja? Oh glória O Espírito Santo O Espírito Santo É um outro elo De ligação Em relação A minha vida Terrenal E a minha vida Futura Diga assim O Espírito de Deus Diga E eu quero te dizer Uma palavra Revelada Para você Nesta noite Sabe onde é que está O Espírito de Deus? Ele não está Nessa parede Ele não está Nesse ventilador Ele não está Nesse microfone Ele não está Neste púlpito Nesta madeira O Espírito Santo Está dentro Do teu coração Está dentro Da tua vida É Ele te preparando Te preparando Te mostrando Coisas melhores E coisas futuras E coisas que estão Por vir Na sua vida E na minha vida Amém amados? Um grande elo De ligação Aliás o Espírito Santo É o damaceno É o Eliezer O damaceno Do novo testamento Preparando A noiva Para O encontro Do noivo Jesus O filho de Deus Há um texto Que eu faço questão De ler com os irmãos Agora Primeiros Coríntios 2 Verso 9 em diante Até o versículo 12 Olhe para mim E se temos Com bastante vigor Que mostra Como o Espírito Santo De Deus trabalha Vamos lá igreja Agora Mas Como está escrito As coisas Que o olho Não viu E o ouvido Não ouviu E não subiram Ao coração Do homem São as que Deus Preparou Para os que o amam Amém igreja? Sabe O que é que eu entendo? Que você não viu Ainda com seu olho Você não ouviu Ainda com seu ouvido E nem assentou E nem assentou No seu coração O que Deus tem Preparado Para a sua vida É muito mais Do que eu posso Imaginar É muito mais Do que eu posso Contemplar É muito mais Diga para o seu irmão A muitas moradas A muitas moradas É muito mais Igreja É muito mais Glórias ao nome Do Senhor Glória 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 Aleluia Mas Deus Nolas Revelou Pelo seu Espírito Porque o Espírito Penetra Todas as coisas Ainda as profundezas De Deus Sabe o que é que eu entendo? O Espírito Santo Ele penetra A Bíblia diz Das profundezas Deus tem profundezas Diga para o seu irmão Deus tem profundezas Diga Sabe o que é Profundezas aqui? Quer dizer Coisas ocultas Em Deus Existem Coisas Ocultas Em Deus Que nós Neste invólucro Terrenal E carnal Jamais Haveremos de compreender O Espírito Santo Só dá uma pitadinha De revelação Diga para o seu irmão É pitadinha De revelação Diga É pitadinha De revelação Ele penetra Nas Nas Profundezas De Deus Nas Coisas Ocultas Que Deus Tem Que Deus Guarda Que Deus Preparou Ele vai lá E traz para nós Em forma de revelação Dizendo O céu é lindo Jesus é lindo A eternidade é linda A eternidade é linda O trono do cordeiro É linda A mansão celestial É linda Acredita nisto Crente Você precisa Você precisa Vincular A sua vida Terrenal A sua vida Futura A sua vida Melhor A sua vida Para sempre Ninguém vai te tirar Desta caminhada Ninguém vai remover Esta crença Do seu coração O diabo Não vai tirar O mundo Não vai tirar O pecado Não vai tirar O parente ímpio Não vai tirar A calúnia Não vai tirar A difamação Não vai tirar A incredulidade Não vai tirar Esta crença Que você tem No coração Louvado seja O nome de Jesus Para sempre Amém Igreja Oh glória Glórias Ao nome do Senhor 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 E a terceira lição Que extraio Deste versículo A vida cristã Aqui na terra Exige de mim Confissão Diga após mim Esta frase A vida cristã Aqui na terra Diga Exige de mim Confissão Olha Se É incompleta A vida Aqui na terra Ela não é plena Não é total Se eu tenho que Vincular A minha vida Aqui na terra A vida futura E a vida melhor Através destes Elementos bíblicos Não é Fé Palavra E o Espírito Santo Eu tenho que Confessar Confessar Eu sou confessor Nós somos confessores De três grandes coisas A Bíblia manda confessar Em outras oportunidades Mas eu quero registrar Somente Três Ordenanças Orientações da palavra Para confessarmos Nós temos que confessar O nome de Jesus Para obter salvação Confessar o pecado Para obter purificação Santificadora E temos que confessar Confessar Que somos Peregrinos Somos estrangeiros Aqui na terra Para nos Desapegarmos A este mundo Amém amados Diga assim Confissão Do nome de Jesus Sabe Quando confessamos O nome de Jesus Nós estamos Abrindo a porta Da salvação Nós não O Espírito Santo Abre a porta Da salvação Confessou o nome de Jesus Mateus 10 32 Aquele que confessar O meu nome Diante dos homens Eu confessarei O seu nome Diante do Pai Que estás nos céus Romanos 10 Verso 9 Se com tua boca Confessares Ao Senhor Jesus E em seu coração Creres Que ele ressuscitou Dos mortos Será salvo Então veja É confissão Do nome de Jesus Para a salvação É por isso que todos Precisam confessar O nome de Jesus É confissão Do pecado A Bíblia diz Em 1 João 2 1 Verso 9 Porque se nós Pecarmos Diz a Bíblia Filhinhos Não pequeis Mas se todavia Pecardes Tendes Um advogado Diante do Pai O verso De número 9 Diz Se pecarmos E confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar E nos purificar De toda a injustiça É confissão Para Para purificação Este é o aspecto Santificador Da confissão Quer receber Santificação Confessa Diga para o seu irmão Quer ser santo Confessa Diga isso para ele Diga Santo Confessa Quer ser purificado Confessa E quem confessa E deixa Alcança Misericórdia Confessa É purificado Perdoado Santificado Veja Esta é uma outra Grande confissão E a confissão Mais importante Que eu acho Quer dizer Todas são importantes Mas esta é tremenda É confessar Que somos Peregrinos E estrangeiros Aqui na terra Oh glória Sabe o que significa isso? Significa que Nós somos Hóspedes Aqui na terra Nós estamos Numa hospedaria Que não temos Portanto Moradia Permanente Nós estamos Neste mundo Mas não somos Do mundo E logo logo Haveremos de partir Para a eternidade Amém igreja? De repente é um De repente é um De repente é um Mas vai chegar a hora Do arrebatamento Da igreja Onde todos Haveremos de estar Para sempre com o Senhor Esta é a palavra De Deus Para os nossos Corações Diz o Senhor Dos exércitos Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Igreja em pé Por favor Vamos aproveitar E adorarmos ao Senhor Aleluia Amém 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 Neto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que tem. Não sou apenas certo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam a circunstância, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam. Não importam as circunstâncias. Te louvarei. Te louvarei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus nesta noite, nos ensinando a respeito da nossa fé que nos vincula à vida futura, à vida eterna. e nós recebemos aqui várias instruções relacionadas à vida cristã, ligando o nosso estilo de viver terreno às realidades da eternidade. que Deus conserve em nossos corações estas verdades bíblicas e que nos apeguemos ao Senhor da glória para vivermos continuamente neste momento na casa de Deus e também quando não estivermos aqui refletirmos a imagem de Jesus Cristo. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que foi tocado pela palavra de Deus e que necessita reconhecer isso, não porque estamos dizendo, mas porque o Espírito de Deus está dizendo ao teu interior, à tua alma e ao teu coração, que você precisa abrir os olhos para a eternidade. que se você está recebendo uma visão nova hoje, é porque o Espírito de Deus está desfazendo a obra do Deus deste século, está eliminando uma cegueira espiritual de dentro do teu coração e a partir de hoje você começa a contemplar a eternidade de um modo diferente. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você nesta noite. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e que quer reconhecer que a partir deste momento em diante, você quer unir a tua vida terrena com a vida eterna e receber o perdão dos seus pecados. Para o arrependimento para o arrependimento para o arrependimento para a vida eterna, há alguém que quer Jesus, quer recebê-lo em seu coração, que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida nesta hora. Há alguém, ok, Deus abençoe a todos os irmãos, todos os amigos que aqui estão, Deus seja louvado pela tua vida em nome de Jesus e desejamos a todos uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Nós queremos registrar aqui a presença do irmão José Bias, é isso mesmo? José Bias, ele esteve aqui quinta-feira e manifestou-se publicamente no desejo de reconciliar-se com Jesus. Então, ele esteve na quinta, nós oramos pela vida dele juntamente com os pastores e ele está aqui nesta noite. Era cooperador, pastor, era cooperador há alguns anos lá em São Caetano. E nós louvamos a Deus pela tua vida, irmão José Bias, e tua estada entre nós nesta noite. Que Jesus te esforce, que o Espírito de Deus te dê força. Agarre aí estas palavras que foram pregadas e que o Senhor Jesus te ajude muito nesta jornada de olho na eternidade e de olho na vida eterna. Toma aí assento, irmãos. Toma aí assento, amados. Dois minutinhos, já estaremos encerrando. Peço que ninguém saia antes da bênção apostólica. Amados, eu vou pedir aos irmãos que, da nossa orquestra, Toninho, os irmãos, pastor Antônio Carlos de Sousa. Irmão Toninho, a nossa orquestra, os irmãos que puderem estar conosco, que não estiverem estudando, não é? Na quinta-feira, queremos fazer um grande encontro aqui de adoração a Deus. De conscientização, discipuladora para a igreja. O coral também, os irmãos, podemos contar com o coral? Amém, amados? Amém, amados? Isso, o coral. O coral já está na terça, o coral está aí firme, mas eu gostaria de uma participação a mais, tá? Podemos contar com as irmãs do segundo oração também. A juventude, a juventude, amém, igreja? Amém? Quarteto Hebron, quarteto Hebron, certo? Quarteto vai estar? Ótimo. É, eu queria, nós vamos receber algumas caravanas das congregações, colocar o tapete vermelho aqui para os irmãos das congregações, amém, igreja? Amém. Se puder colocar, cadê a irmã Edna que cuida disso, Madinha? Depois você veja, fazer uma, colocar uma, como é que chama? Uma decoraçãozinha aqui, né? Para a gente receber os irmãos das congregações, tá? É, nós queremos agradecer, Deus abençoe, o pastor Javson, fica firme aí, se ativa na obra, logo, logo o senhor preparará uma igreja para o irmão pastorear. Irmã Rose, missionária Rose, Deus abençoe com a irmandade, o Reginaldo está trabalhando, isso. Você que é em pé, Rose? Por gentileza. A pastora Rose e o pastor Reginaldo pastoreavam a nossa igreja na Vila Mendes, um bonito templo, e agora estão descansando um pouco, né? Mais de sete, oito anos, né, Rose? Na atividade, e logo, logo também eles retornarão ao pastorado de alguma igreja do nosso campo. Aplaudo o senhor pela vida da irmã Rose e a sua família. Deus abençoe. Obrigado, Rose. Missionária Rose. Quero também, Odri, coloca lá o nosso DIN, né, para a gente firmar bem, e a participação da igreja. Podemos contar com a igreja? Amém, amados? Isso. Eu queria fazer mais um desafio. Se você puder convidar uma pessoa, porque esse é o objetivo, não é, pastor Pedrinho? Esse é o objetivo do DIN. Se você puder convidar mais uma pessoa, um amigo, um parente, um vizinho, né, se você puder convidar, nós, Deus vai se alegrar muito, o Espírito Santo vai agir de uma forma muito especial. Você pode dizer amém por isso, amado? Isso. Então, nos conscientizemos para esta necessidade, tá bom? Convide um amigo, convide um vizinho, convide um parente. Outra coisa que eu quero também ponderar aos irmãos, orar pelo nosso Brasil, não é? Os irmãos viram as manifestações, mas nós, como cristãos, nós oramos, como diz a palavra, não é? Timóteo capítulo 2, segundo Timóteo. Nós oramos, tá? Uma outra coisa que eu quero recomendar aos irmãos é a nossa, o jantar italiano, dia 11 do 4. Você pode dizer, pastor, ainda é o mês que vem, mas os irmãos estão se preparando para, tem que vender os convites, e é limitado, o espaço aqui cabe no máximo 300 pessoas, no máximo, então é limitado. Nós gostaríamos da participação dos irmãos e é uma maneira de arrecadação aí para o Congresso de Juventude, não é? O Congresso, se eu fazer uma pergunta, e missões, e missões, não é? Se eu fazer uma pergunta, se eu fazer uma pergunta, quem já comprou o convite, aliás, quem não comprou ainda, levante a mão, quem não comprou, quem não comprou, então passa lá e adquire, tá? Pode ser cartão de crédito, tem uma maquininha lá que você passa, é 30 reais, e olha os pratos, não é? Olha o prato, sem sal, viu irmão? Sem sal e... Vai ter couver, vai ter uma entrada, vai ter entrada, refrigerante, está proibido aqui na igreja de Utim. Não, não, refrigerante é proibido. Refrigerante é proibido. Inclusive, falar em refrigerante, domingo, é quinta-feira, Madinha, tem aquele lanchinho, né? Tem aí um lanchinho após o culto, nós estamos com uma vaca atolada, chama, né? Não, é carne louca, não é vaca atolada. Meu Jesus, é uma carne louca, aí, um pãozinho, mas sem sal, tá, Madinha? Fazer, na saída vai ter... As irmãs queriam vender refrigerante, eu falei, não, nós vamos proibir aqui na igreja de Utim de vender refrigerante. Só assim, não é verdade? O povo emagrece, né? Mas se você fizer isso, eu não estou dizendo que os irmãos são gordos, né? Mas é saúde, refrigerante não presta. Olha aqui, amados, os adolescentes, o pastor Jonas e o pastor Cadu estão convocando os pais dos adolescentes para ter uma conversa agora, né? Ok, Deus abençoe. A gente confia, a gente nem sabe o que é, mas confia no Jonas e no Cadu, não é? Glória a Deus. E domingo, 7h30 da manhã, a nossa orquestra vai ensaiar e nós gostaríamos da participação dos músicos. Eu falei com o Toninho, nós queremos aqui padronizar, ele precisaria ver umas cadeiras para a gente ter umas cadeiras padronizadas aqui. Então, discutir aí com os irmãos músicos para ver como nós podemos padronizar. O engenheiro nosso, o Rebelo, ele está fazendo um layout diferenciado para depois nós apresentarmos a igreja e verificarmos como nós vamos modificar essa parte aqui. É depois de um diálogo tremendo. Claro que a maioria vence, né? Aqui, o nosso lema é o que é melhor para a igreja de Utinga, não é o que é melhor para o pastor Bittencourt. Então, nós faremos isto, algumas mudanças. Eu gostaria muito disso, até para o Rebelo. Teve um irmão que deu uma ideia, eu achei fenomenal. Por exemplo, as irmãs estão assim. Pegar as irmãs, a gente fazer isso, ó. Entendeu? Rebaixar mais um pouco, tirar aquele ponto cego. Olha, o Hélder e a Débora quase não me enxergam ali. Entendeu? Então, nós temos que mudar esse, fazer em 45 graus aqui, ó. Entendeu? Fazer umas mudanças aqui para que ela, os músicos, ficarem aqui numa posição, entendeu? Esses músicos, os músicos aqui atrás, traz dificuldade para o ouvido. Eu acho que o urbanista já está, não aguenta mais, né? Não é? Não é brincadeira. Aqui, atinge muito, né? Aqui atrás. E, depois nós vamos, aos poucos, orientando aí a irmandade. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diga, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Todos em pé, por gentileza. Amém. O pastor Lorival começou lendo a palavra, e ele vai encerrar, empetrando a bênção apostólica. Aos nossos internautas, Deus abençoe, que a graça do Senhor repose sobre todos, e entre em contato conosco, desejando contato, alguma interação, é só entrar via e-mail, ou um outro meio de comunicação, tá bom? Nós estaremos à disposição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a igreja comunica aos parentes, que nós estamos transmitindo esse culto online, não é? Pela rádio web, que é da igreja, nós temos um projeto aqui, temos um estúdio aqui na igreja, não é? Quando a gente estava fazendo estúdio, os irmãos, uns desavisados aí começaram a dizer, e o pastor Pitego está montando uma rádio pirata aqui na igreja. É legal, nós temos CNPJ, tudo bonito. É rádio web, som do Senhor. O pastor Hermes, o Anderson, o nosso diácono Anderson, o nosso evangelista, irmão Hamilton, estão aí, e Deus abençoe, Anderson, por esta iniciativa, e junto com o pastor Arthur, o Hamilton, e o pastor Hermes, de dar um impulso nesta área. Nós queremos investir também nessa área, para estarmos online, não é? Compartilhando com todos esta liturgia e esta celebração que fazemos aqui no santuário. Amém, igreja? Deus abençoe. Corvemos as nossas cabeças. a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, estejam com esta igreja, e com ela permaneça para todos sempre. vamos todos dizer Amém! 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 Amém!